Próximo item. Item 5, processo 48.523.65.2013.97. Reajuste da reforma de 2013 da cooperativa de eletrificação da região de Itaperica da Serra, a vigorar a partir de 11 de julho de 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. A cooperativa de eletrificação da região de Itaperica da Serra, a SERES, sediada na cidade de São Lourenço da Serra, atende atualmente 4.500 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de 4.966.000, praticamente 5 milhões de reais. O contrato de permissão de distribuição número 5, que foi firmado com o poder concedente, conforme a causa primeira do primeiro termo aditivo, ele prevê a data de processamento da revisão tarifária para 11 de julho de 2013. Diante do fato de a metodologia da revisão tarifária das permissionárias, ter sido aprovada na reunião de 5 de março, foi necessário, então, postergar um pouco a realização da revisão tarifária, com fundamento estabelecido no normativo 471 de 2011, bem como prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas pela resolução de 2011, que foi a de 1178. Isso foi feito pela resolução homologatória 1.318. E na 21ª reunião ordinária, que foi realizada em 11 de junho de 2013, 2012, a diretoria da ANEL decidiu alterar a metodologia, não foi a de 12, a metodologia do PRORETE, conforme colocado aí no voto. Ou seja, foi atendido o julgamento do recurso, no que diz respeito às regras do processamento tarifário das cooperativas. E com o estabelecimento da metodologia na revisão tarifária das permissionárias, considerados os aperfeiçamentos metodológicos determinados na reunião de diretoria, a ANEL publicou a resolução homologatória 1.537 de 2013, que homologou a primeira revisão tarifária das séries, com reposicionamento de menos 3,46%. E em 4 de julho de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica 279, na qual apresentou a análise a respeito do reajuste tarifário anual de 2013, da permissionária, é o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas das séries, a partir de 11 de julho, é de menos 6,31%, dos quais menos 5 correspondem ao cálculo econômico, e menos 1,31% refere-se a componentes financeiros. Considerado como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos é uma redução de tarifa de 10,67%. E a diferença entre o reajuste médio calculado, de menos 6,31, e o efeito médio percebido, de menos 10, deve-se ao efeito da retirada de componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2011, e ao resultado do reposicionamento tarifário da concessionária que não foi aplicado ao consumidor final. E o quadro 1 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores. O em alta tensão vai ter uma variação positiva de 0,28%, e o de baixa tensão de menos 10,99%. O quadro 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio com a variação entre a revisão e o cálculo do reajuste de 2013. E aqui nós temos a composição da parcela A, que diz respeito a encargos, que teve uma participação na receita de 4,37%, compra de energia de 6,13%, e transporte de energia com 4,83%, e sua participação na receita, participação no IRT da parcela A, o VPA, de menos 9,28%. Considerado o VPB de 4,28%, nós encontramos um índice de reajuste tarifário de menos 5%. E, associado a isso, temos os componentes financeiros, que é a cursa de energia, o ajuste financeiro da RGR, a compensação de DIC e FIC, e a questão da neutralidade. Então, o total de financeiros é uma redução de menos 1,31%, o que conduz a um índice tarifário econômico de menos 5%, somado com o financeiro, então, é um índice tarifário de menos 6,31%. Aí, considerando o efeito da retirada dos componentes financeiros e do reposicionamento tarifário de menos 4,36%, temos o efeito sobre as tarifas vigentes de menos 10,67%. E os custos da parcelar representam 15,34% dos custos da concessionária. A redução desse custo responde por menos 9,28%, de um total de menos 5%, que compõe o índice de reajuste econômico das séries. Dentre os custos que compõem a parcelar, destaca-se a variação de menos 21,2% da energia comprada e de 155,9% do transporte de energia, correspondendo a um efeito médio de menos 1,57% e de 2,79%, respectivamente, isso na composição do IRT. Tais efeitos decorrem da mudança de metodologia de cálculo dos descontos a que as cooperativas de distribuição de energia elétrica têm direito. Isso foi estabelecido no submólogo 8,1% do PRORET. E conforme estabelecido também no PRORET, no primeiro ciclo de revisão tarifária, o desconto aplicado sobre a turgem em favor das permissionárias distribuidoras deve ser reestabelecido, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Foi estabelecido no PRORET que o cálculo do referido desconto seria realizado excepcionalmente nos processos de reajuste, quando se tratasse de permissionária com atraso na realização do processo de revisão, como é o caso das séries. E o desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal empresa supridora ao mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convide para o patamar equivalente de 110% da receita de referência de comparação. E no caso das séries, a aplicação de tal metodologia resultou em um desconto sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de 70% paga pelas séries em favor da Eletropaulo. E no que tange a tarifa de energia, em conformidade com a resolução 206, de 2005 e com o submódulo 8.1 do PRORET, a valoração dos custos de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no reajuste tarifário da Eletropaulo, no valor de R$ 148,70, sobre o qual se aplicou o índice de descontos definido no processo de regularização, num percentual de 88,42%, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. Como resultado, a tarifa de suprimento de energia da Eletropaulo para a série foi estabelecida em R$ 17,22. No que se refere à conta de consumo de combustível e à reserva global de reversão, o decréscimo tarifário médio de menos 4,36% e de menos 4%, respectivamente, decorre da publicação da Lei nº 12.783, a partir do qual os permissionários ficam desobrigados desse recolhimento. No que diz respeito à parcela B, ela representa 84,66% do custo da concessionária e, na atualização da parcela B, considerou-se a variação do IPCA, que foi de 6,77%, subtraída do fator X, que foi de 1,15%. Ao se considerar que a parcela B da série tem participação expressiva na receita da permissionária, a gente vai ver isso no gráfico, o incremento desse custo responde por 4,28% de um total de menos 5% que compõem o índice de ajuste tarifário. E aqui eu chamo a atenção para o gráfico 2, onde a gente pode observar que o custo da distribuição representa 67,2% na composição da tarifa. Sobre o ajuste financeiro, nós temos que a SRE calculou esse ajuste financeiro referente ao atraso na realização do processo de revisão tarifário, conforme estabelecido na resolução 554, buscando captar a diferença da receita decorrente da prática das tarifas praticadas e daquela que seria verificada com a aplicação das tarifas resultantes do processo de revisão tarifário. E o valor calculado negativo de R$ 195.868,00, deverá ser considerado em processos tarifários futuros, devendo, a partir da presente data, ser corrigido pela taxa SELIC até sua efetiva liquidação, que se dará até o final do segundo ciclo de revisão tarifária das permissionárias. Então, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0023.65.2013.97, voto pela aprovação de resolução homologatória, como a minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de menos 6,31% a ser aplicado às tarifas da SERE, a partir de 11 de julho de 2013, que corresponde ao efeito médio de menos 10,67% a ser percebido pelos consumidores, sendo 0,28% na alta tensão e menos 10,99% na baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da SERE para a supridora eletropaulo, no período de 11 de julho de 2013 a 10 de julho de 2014, e também fixar o valor das cotas anuais de CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas, o PROINFA, bem como os níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados os reajustes tarifários subsequentes. É o voto. Em discussão, é que só vale a pena enfatizar lá o gráfico do item 21, que de fato o custo da distribuição é 84,7% sem tributos, quer dizer, na verdade aquilo que já tínhamos comentado, o peso da parcela B aqui na cooperativa, em função do forte subsídio, nesse caso, tanto da energia como do fio, é realmente muito grande. Forte subsídio na energia e no fio, você viu a participação da energia, acho que isso não ocorre em nenhuma outra empresa, 4,9%. Uma distribuidora normal, geralmente esse NAPO responde pelo maior percentual. E aqui, também, Romeu, gostaria de destacar esse valor em prol do consumidor de R$ 195.868, que ele vai ajudar a manter a estabilidade da tarifa nos próximos reajustes tarifários dessa empresa. Verdade. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, pela homologação do reajuste tarifário anual em menos 6,31%, a ser aplicada as tarifas da Séris, a partir de 11 de julho de 2013, que corresponde a um efeito médio de menos 10,67%, a ser percebido pelos consumidores, sendo 0,28% em média para alta tensão, e menos 10,99% em média para os conectados em baixa tensão, e fixar os encargos, e fixar também o valor da cota da CDE, ProInfa, os encargos, e a tarifa de uso do sistema de distribuição também para o período de 2013 a 2014. Próximo item.